É decisão do Campeonato Paranaense 2004 Jackson na cobrança, lá na área Washington caiu, o árbitro não deu nada Torcida aqui, o pênalti, o atacante do Atlético A preocupação fica toda pro goleiro Fernando Pro time do Curitiba lá na área Quase que o Washington chega pra cabeçada a tempo Vem Alessandro Lopes, bateu, arriscou Quase, quase que o Rogério chega na bola Sobra ainda do Luiz Mário Ele vai pro levantamento, tem Ariste e Saba Quase que ele chega de cabeça É Tuta Tem o Igor pela frente, encarou a barcação, foi pra cima Pra lá, pra cá, tentou Ficou com o Capixaba Vem o Tuta pra área, levantamento Luiz Mário, o Ariste e Saba ficou parado Vem de novo, o Jussemar arriscou de fora Torcedor do Curitiba Jussemar abrindo o marcador Olha só a festa da torcida com o Ocha Branca Que patada do Jussemar de fora da área Torcedor do Curitiba grita de um lado A torcida do Atlético dá o troco do outro Já Adson Quem pode sobrar, olha o gol 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 Do Atlético O Zagueiro Rogério Correia deixa tudo igual na arena Incendiando, incendiando a casa do Atlético Cobrança com o Ramalho No Jadson Bola parada, cobrança é com o Jadson Olha a cobrança, levantamento na área Gol Com o Atlético Olha a festa da torcida rubro-legra Curitiba já saiu Adriano Se livrou bem do Fernandinho Vem o Adriano Vem com a bola Na velocidade Adriano Fez o cruzamento Tuta Gol Tuta para o Coritiba Aos 35 minutos Para a festa do torcedor Coxa Branca Para a festa da torcida do Coritiba Tuta empata o jogo 35 minutos Faz o segundo do Coxa Marcegídio Lança para o Ari Sissabo A posição dele é boa Está lá na esquerda o Ari Vem com ela Vai passar pelo Alan Bahia Foi para o levantamento Tuta Vai tentar de primeira Quase 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 marca Quase faz o terceiro do Coritiba Mas que jogada Subiu o Juscemar Tirou Ramalho com o Ari Ele deu ali A cama de gato do Luiz Mário No Ramalho E a falta para o Atlético Olha o garoto Jackson na cobrança Lá na área O desvio Gol Gol Um do Atlético Líder Uma pedrança de Jadson Reginaldo Foram dois Coros Acaba veio o Fernandinho Recuperou para o Atlético Boa bola para o Jadson Ele faz um giro para o Fernandinho Chegou a marcação do Miranda Olha o lançamento Bola Luiz Mário Trabalhou com o Ari Sábio Cortou bem o Luiz Peletrou na área Vem com ela Insistindo Ficou no seu Mandou seguir o árbitro Luiz Mário Não se conforma Vai conversar com ele Mas mandou seguir Não deu pênalti E agora O técnico Mário Sérgio Leve uma baia da torcida Porque sai o Jadson Para a entrada do André Luiz Cobrança do escanteio Com o Juscemar Lá em cima Cabeçada do Tuta Gol Do Coritiba Tuta Fazendo o gol Do empate Aqui na arena Na cobrança do escanteio Subiu o atacante do Coritiba Mais que a zaga do Atlético E colocou no gol do Diego Três para o Coritiba Três também para o Atlético É o placar da arena Da baixada Para a festa A festa A festa do torcedor Coxa Branca Aos 31 minutos Gol De empate do Coritiba Paris assistiu no jogo No lance Luiz Mário Ganhou Vem crescendo o Coritiba Vem para cima Luiz Mário cruzou Olha quase que chega De novo Tuta para fazer o quarto Do Coritiba Da Goberto Limpa o lance Vai para cima Fernandinho de novo Pode chegar Olha só Está dando a falta O árbitro E cima do Fernandinho Pode ser a última chance Do Atlético E pode ser a chance De levantar O tropeio de campeão Paranaense 2004 Até o goleiro O Diego Está lá na área Do Coritiba Todo o time do Atlético Lá dentro Foi da Goberto Explodiu Lá barreira Não deu Voltou Ela foi pela linha Do fundo Acabou Corrimineu O Coritiba É campeão Na arena Da Baixada Olha só Festa do torcedor Costa Branca A comemoração Dos jogadores Olha só Que alegria Que festa Que comemoração Jogadores Do Coritiba Que com o goleiro O empate Vão levantar A taça De campeão Paranaense 2004 Vão levantar 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 Vão levantar